Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo o que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorrindo ao se compartilhar Também não é sobre correr quanto tempo bater sempre mais Porque quanto menos espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é tribal parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir Laia, 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 laia Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é tribal parceiro A gente é só passageiro pra X a partir